Pois é, pessoal, parece que o Alexandre de Moraes determinou uma super quebra de sigilo. É uma quebra de sigilo que é assim, você quebra o sigilo de uma pessoa e se tiver qualquer contato de outra pessoa, já está autorizado quebrar o sigilo das outras pessoas também. Que absurdo é esse? Você precisa ter a devida causa para quebrar um sigilo. Você só pode quebrar o sigilo de uma pessoa depois de pegar o contato inicial se você tiver um motivo para levar a isso. Esse tipo de coisa totalmente irregular fere os princípios mais básicos do devido processo legal. Se fosse um juiz de primeira instância, meu amigo, o desembargador iria anular o feito e ainda dar o puxão de orelha no juiz. Mas como é o Alexandre de Moraes... Essa notícia foi sugerida por Sanjay, Padrins Padcis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o interessante desse vídeo que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero mostrar aqui o quanto esse pessoal não entendeu o que está acontecendo no Brasil. Eles estão achando que estão lutando contra uma super rede estruturada e coisa e tal de pessoas que dão ordens umas para as outras e coisa e tal e não conseguem achar nada. Por quê? Porque essa rede não existe. O que está acontecendo é a informação descentralizada e distribuída. O que o Alexandre de Moraes acha que é uma coordenação de pessoas que mandaram as pessoas xingar ele? Não. As pessoas xingam você, xandão cabeça de piroca. Porque a gente percebe que o que você está fazendo está errado. É isso que as pessoas fazem. Não tem ninguém mandando ninguém fazer nada contra ninguém, não. É realmente você que está provocando esse problema contra o STF. Mas é aquele negócio. A esquerda, ela se organiza diferente. Ela se organiza realmente em estruturas hierárquicas. Eles estão acostumados a quando há, por exemplo, uma destruição de personalidade de alguém. Quando fizeram com o Collor, por exemplo, lá em 92. Veja, eu não estou dizendo que não foi merecido o impeachment do Collor. Certamente foi merecido. Só pelo que ele fez com a poupança dos brasileiros já merecia o impeachment ali. Mas ninguém tem dúvida que aquilo ali foi coordenado. Aquilo ali o pessoal resolveu. Não, a Rede Globo começou a atacar, os congressistas entraram com a CPI batendo no Collor. Não deu outra. No final das contas, em menos de seis meses, o Collor estava fora do governo. Foi uma estrutura organizada. E aí o que o pessoal da esquerda pensa? Ah, eles devem estar fazendo a mesma coisa. Tem tanta gente xingando o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o pessoal do STF. Deve ser todo mundo braço de uma grande organização que está estruturada, que está fazendo isso. Quando não é isso, o que falham em entender é que no final das contas isso é o resultado de pessoas conversando umas com as outras. De pessoas tendo ideias e julgando diretamente o que está acontecendo. Está todo mundo vendo que o Alexandre de Moraes está usando coisas absurdas nesses processos contra o que ele chama de atos antidemocráticos. O que ele faz são atos antidemocráticos. São atos contra o devido processo legal. E esse aqui é só mais um deles. Inclusive, esse fato do Alexandre de Moraes ter pedido essa super quebra de sigilo, que realmente é o que eu falo. Olha só, quando um policial pede a quebra de sigilo para alguma pessoa, ele tem que explicar exatamente por que é, qual é o caso, de que a pessoa está sendo acusada, por que ela está sendo ligada àquele caso, qual é o crime que estaria por trás dela. Você não pode sair quebrando o sigilo de qualquer pessoa porque ela falou com outra pessoa uma vez. O que ele está dizendo aqui é que esquece isso, esquece o devido processo legal, esquece a presunção de inocência. Eu tenho que achar essa grande rede de combinações e coisas e tal que eu não consegui achar até agora. Por que ele não conseguiu achar até agora? Porque ela não existe. E eles continuam tentando. Estão tentando desde 2019, quando eles perceberam a força de Bolsonaro. Na visão deles, o que isso dizia? Ah, não, tem alguma rede por trás disso, tem alguém mandando esses atos antidemocráticos. Não, o que vocês estão vendo é a expressão do povo brasileiro mesmo, que, lamento informar, de vez em quando eu também acho errado. Eu concordo que, por exemplo, pedir as 5 é um absurdo completo. As 5 não tem lógica nenhuma pedir isso. Também critiquei muito a questão das urnas eletrônicas. Acho uma besteira insistir nesse tipo de coisa. Também critiquei o pessoal na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. Não tem lógica isso. Então, assim, eu não concordo com muito do que acontece, mas eu entendo que isso não é uma estrutura de pessoas mandando uma na outra, não. Isso é o resultado de uma rede descentralizada em que as pessoas expressam as suas opiniões. E aí, meu amigo, a opinião das pessoas é isso mesmo. Elas conseguem agora se organizar de forma muito mais efetiva do que conseguiam antigamente. Antigamente, para pra pensar, antes da internet, você queria marcar uma manifestação. Como é que você fazia? Sair ligando pras pessoas? Tem que ter telefone de um monte de gente, tem que ter ligação de um monte de gente. É um negócio que dá trabalho pra caramba. Você podia fazer um jornal. Você poderia distribuir panfletos na rua, poderia fazer um comercial na televisão. Repara como são coisas caras e difíceis de fazer. Aí, naquela época, lá atrás, a esquerda tinha muita vantagem, porque a esquerda ocupou justamente os espaços que ela percebeu que dava pra organizar essas coisas. Ela ocupou as redações dos jornais, ocupou os grêmios estudantis das universidades. Repara como é que são lugares que muito facilmente você atinge um monte de gente, consegue chamar gente pra fazer protesto, consegue chamar gente pra ir pra rua e coisa e tal. Então, a esquerda, ela tá acostumada com isso. Vê uma estrutura hierárquica, ela acha que tem alguma coisa por trás. Só que não é assim. A internet mudou a lógica disso. Qualquer pessoa, agora, pode convencer pessoas a manifestar pra um negócio. Só precisa convencer as pessoas de que é um motivo justo de manifestação. Que é algo que tenha algum propósito, que seja algo razoável, né? Então, é isso que tá acontecendo. O Alexandre de Moraes, ele não tem nada até agora. Só pode ser isso. É a única coisa que explica ele tomar uma medida destrambelhada como essa, de jogar fora todo o princípio da presunção de inocência, do devido processo legal. E não, é super quebra de sigilo. Pode sair quebrando sigilo. Ninguém no Brasil tem mais sigilo, porque o Alexandre de Moraes precisa encontrar essa grande organização criminosa que ele acha que existe. Que a esquerda tá convencida de que existe. Isso que a gente sabe que não existe. Esse é o problema. Esse pessoal tá procurando uma coisa que não existe num lugar que não tem nada lá, né? Ou seja, agora, qual que é o risco disso? O risco disso é que você não vai conseguir convencer ele de que ele tá procurando algo errado. Que o que ele tá procurando não existe. Isso é típico em ditadores, em pessoas autoritárias. Eles vão acabar achando de alguma forma. Vocês conhecem aquela piadinha da eficiência da polícia, que o pessoal resolveu fazer um teste pra ver qual polícia era mais eficiente, né? E aí soltaram o coelhinho no mato e mandaram o pessoal do FBI procurar o coelho, né? Demoraram uma hora e meia e coisa e tal, voltaram com o coelhinho lá. Beleza, uma hora e meia, anotaram lá. Aí mandaram o pessoal da Scotland Yard, da Inglaterra. E Scotland Yard demorou ali uma hora. Uma hora já trouxe ali o coelhinho, achou o coelhinho e coisa e tal. E aí mandaram a PM do Rio de Janeiro. E aí daqui a pouco, a 15 minutos, chegou a PM com o cara todo machucado. Não, eu sou um coelhinho, eu juro que eu sou um coelhinho e não sei o que lá. Agora, quando esse pessoal autoritário, totalitário, quer achar alguma coisa, meu amigo, eles vão achar mesmo que a coisa não exista. Eles vão agredir um monte de gente, vão invadir a privacidade das pessoas até achar alguma coisa que se pareça com o que eles querem encontrar. Então o risco desse tipo de coisa é isso. Eles vão achar alguma coisa? Não vão, porque não tem nada. Mas não vão parar nunca, enquanto não conseguirem montar alguma coisa parecida que de tanto apanhar não saia de lá dizendo eu sou realmente a rede de informação do Bolsonaro, a rede do gabinete do ódio e coisa e tal. Vão bater tanto até fazer isso. Esse é o grande risco desse tipo de coisa. Ter não tem, mas o pessoal vai fazer acontecer. Com esse nível de autoritarismo, meu amigo, com violência suficiente, você faz qualquer coisa se materializar na sua frente. É muito triste isso acontecer, porque isso abre um precedente. Eu espero que o pessoal da esquerda... O pessoal da esquerda está comemorando, está achando não, que beleza. Isso daí, Xandão, tem que bater e arrebentar mesmo. Prende e arrebenta todo mundo desse pessoal direitista aí antidemocrático e não sei o que lá. Eles estão esquecendo que isso daí é antidemocrático. Daqui a pouco isso está justificando fazer a mesma coisa para o outro lado. Está todo mundo muito tranquilo na esquerda com essa quebra de devido processo legal, desse tipo de coisa. Olha só onde é que isso pode parar. Até o cara aqui, o Rodrigo Rangel, ele fala que porém há um risco. O risco é justamente esse, desse mesmo mecanismo começar a ser usado agora. Se o Alexandre de Moraes pode pedir isso lá no STF, por que o juiz de primeira instância não pode mais pedir agora super quebra de sigilo? Sai quebrando o sigilo de todo mundo aí, que enquanto eu achar que tem alguma coisa para eu procurar, eu vou sair quebrando o sigilo de todo mundo até achar alguma coisa. esse tipo de coisa é realmente um problema. E deriva exatamente deles não entenderem o que está acontecendo. A gente já está vendo acontecer isso. Olha só a Zambelli, a Polícia Federal cumpriu o mandado e apreendeu mais três armas na casa da Zambelli. Eu não sei se na casa, no clube de tiro, alguma coisa. Pegou as armas dela lá. Em tese, ela tem a licença de tudo. Eu não acredito que ela tenha arma ilegal nenhuma. Tudo com licença. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que você lembra que lá no início, o STF pediu para ela entregar a arma? Ela entregou aquela arma do dia, né? Agora pegaram outras armas. Agora eu não sei se o pedido inicial era para entregar todas as armas. Enfim, vão tentar dizer que ela desobedeceu o pedido à ordem judicial dela. E isso daqui é preocupante. Sabe por quê? Porque eles podem pedir a prisão preventiva dela. Ela estava atrapalhando uma investigação. Prisão preventiva tem pouquíssimas coisas que justificam a prisão preventiva no Brasil. Agora, é lógico, quando o juiz quer prender você preventivamente, quer arrumar um motivo para te prender preventivamente, qualquer coisa serve. Isso daqui serve para a Zambelli. Infelizmente serve. Tomara que o Gilmar Mendes seja mais razoável que o Alexandre de Moraes e não use isso para tentar prender ela. Mas que ele pode, ele pode. O fato que eles dizem que pegaram três armas dela e tinha duas que estavam num clube de tiro, que possivelmente isso indica que ela estaria tentando esconder essas armas da polícia. É uma besteira isso, porque eles têm os registros das armas. As armas são todas registradas. Então eles sabem que ela tinha essas armas. É realmente uma coisa que não tem lógica nenhuma isso daí. Mas enfim, que podem usar isso contra ela, podem. É o que eu estou falando. Quando você usa violência suficiente contra acusados, uma hora você vai conseguir alguma coisa, mesmo que aquela coisa não exista lá, não esteja lá. Essa é a minha preocupação. E isso descamba para outras coisas. Olha só, aqui o Reinaldo... Como é que é o nome desse cara mesmo? O Reinaldo Azevedo aqui é outro que está dando o pitaco dele que não entendeu nada do que está acontecendo. Ele está dizendo aqui, Bolsonaro terá dificuldade de liderar a oposição contra Lula. Segundo ele, o Mourão vai disputar esse espaço contra Bolsonaro. O Hamilton Mourão pode competir para liderar a extrema-direita? Ah, para com isso. Esse cara não sabe do que ele está falando. Não é possível que alguém leve isso a sério. Eu acho que o Mourão... Eu já falei para vocês, eu não acho que o Mourão quis alfinetar o Bolsonaro naquele discurso. Acho que ele quis alfinetar todos os três poderes e marcar a posição do exército nessa história toda. Não acredito que ele esteja aqui querendo competir com o Bolsonaro. Só na cabeça desses desmiolados da isentosfera que tem uma possibilidade dessa. Repara como é que o cara não sabe do que ele está falando. Ele não tem noção do que ele está falando aqui. Não precisa nem ler o resto. O ambiente agora é outro. Lula eleito conseguiu reconstruir o espaço de diálogo em poucos dias. Então não vai ser fácil para Bolsonaro liderar uma oposição em um cenário de reconstrução. Tá bom, Reinaldo. Vou acreditar em você. Esse outro aqui tem um pouco mais... Foi um pouco além, né? Ele está falando aqui uma coisa que... Todo mundo já percebeu. Existe resiliência muito grande do bolsonarismo. O cara que está falando aqui é o cientista político Miguel Lago. Que é de esquerda. Então ele também é contra Bolsonaro. Também acha um absurdo isso tudo. Mas ele aponta que, olha só. O que a gente está vendo é que o bolsonarismo tem uma resiliência. Ele não vai acabar rapidamente. Agora, ele também erra aqui num ponto em que ele diz que é o seguinte. O Bolsonaro é fundamental para o bolsonarismo. O que ele diz é o seguinte. Se você tirar Bolsonaro da equação, o bolsonarismo some. E aí, de novo, é mais uma vez que esse pessoal está errando. Esse pessoal está achando que Bolsonaro é a causa do movimento. Segundo ele diz aqui, o Bolsonaro é o grande agregador da direita no Brasil. E isso é falso. O Bolsonaro é uma consequência. O Bolsonaro foi aquele que o pessoal conseguiu enxergar para liderar o movimento. Mas não é, de forma alguma, nunca foi a causa desse movimento. Tanto que esse movimento surgiu justamente com o impeachment da Dilma, lá em 2013, naquelas manifestações contra o PT. E Bolsonaro foi só o cara que apareceu ali na frente e era a aposta mais viável dessa história toda. Mas está muito longe de ser o único nessa história toda. Está muito longe de permitir, tirando o Bolsonaro, acabar com esse movimento da direita, do libertarianismo. Ao contrário. E veja, conforme ele fala aqui, eu não tenho dúvida que Bolsonaro é uma liderança importante. Ele, de fato, é uma liderança importante. Mas é um erro achar que ele é a causa de tudo. Que tirar ele da equação vai acabar tudo. Não, esse pessoal está se iludindo. As coisas mudaram estruturalmente. É uma mudança de baixo para cima. É uma mudança que aqui no Brasil o pessoal não está acostumado. Aqui no Brasil, toda mudança que veio na política brasileira veio de cima para baixo. Veio o pessoal lá de cima, mandando e tentando mudar como é que funciona o Brasil. É a primeira vez, essa eleição do Bolsonaro, o movimento para tirar a Dilma, a eleição do Bolsonaro, é a primeira vez que essa coisa vem de baixo para cima. E a perspectiva é que isso só aumente de força, à medida que mais e mais pessoas vão confiar na informação descentralizada e distribuída. Vão trocar a informação pela internet. Hoje em dia já é muita gente fazendo assim e a tendência é cada vez mais. Então, esse pessoal todo está errando. O meu grande erro é... Ah, o especialista em política aqui está errando? Foda-se. O Reinaldo Azevedo está errando? Foda-se. Agora, o Alexandre de Moraes errando? Eu não duvido nada que ele cause um dano enorme a muitas pessoas. Vai resolver o problema? Não vai. Não vai acabar com a direita, não vai acabar com o libertarianismo. Não vai acabar com uma busca por um regime, por um governo menor no futuro. Mas pode causar muito dano a muita gente e de forma aleatória. Porque aquilo que eu falei, o cara que é PM do Rio, pegou lá e fez questão de fingir que era um coelhinho, espancou o cara até o cara dizer que é um coelhinho, pode ser qualquer um, meu amigo. Eles podem pegar aleatoriamente ali com esse negócio de sair fuçando linha e chegando em alguém. Isso é a tristeza da coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Obrigado.